No vídeo de hoje, galera, eu vou anunciar pra vocês um concurso muito legal chamado Garota ADL. Exatamente, gente. Muitos de vocês me pedem, cara, em todos os lugares, pra eu dar uma chance, né, pras pessoas que não são tão relevantes na internet, cara, poder gravar aqui, poder ter um contrato com a minha agência. E chegou o grande momento, galera. Esse concurso que eu vou lançar pra vocês realmente vai dar a chance de você aí, que tá assistindo esse vídeo, poder gravar aqui no meu canal e também ganhar um contrato com a minha agência. Eu vou explicar pra vocês, tá, pra vocês entenderem melhor como vai funcionar e tal, mas, enfim. Cara, há muitos anos eu trago pessoas pro canal, né, desde a época que eu gravava games, gravava Minecraft, que eu já, né, trazia pessoas. Só que depois que eu fui pro vlog, eu comecei a trazer muita gente. Garotas, meninas, realmente, que eu trazia. E eu via ali um potencial. Eu realmente divulgava, né, e tinha o intuito de fazer elas crescerem, né, aprenderem muita coisa e realmente terem números ali pra poder engajar no dia a dia. Na verdade, poderem viver de internet. E aí, gente, eu consegui realmente participar do crescimento de muita gente. É, eu separei pra vocês as pessoas que gravam hoje comigo, né, pra elas realmente poderem falar pra vocês como que foi desde o início aqui de gravação até hoje. Oi, eu sou a Carol Garcia, mais conhecida como Carolzinha, né, nas redes sociais. E, bom, vamos falar um pouco da minha experiência, né, com a agência. Eu entrei pra agência DR, eu tinha 6 mil seguidores, 7 mil seguidores. E depois da minha contratação, que faz menos de um ano, eu já tenho 2 milhões de seguidores, né, tô chegando ao meu primeiro milhão no canal também, que eu comecei e eu não tinha 400 inscritos. E hoje eu tenho quase um milhão. Então, assim, a agência tem sido muito importante, né, todo esse meu processo, né, é uma agência que trabalha muito pra isso e que tem feito, cada dia, a gente aumentar cada vez mais, né, nosso público, nosso alcance e nos dar todo o suporte possível que a gente precisa pra chegar onde a gente quer. Bom, gente, eu entrei na DR há mais ou menos um ano e alguns meses. Quando eu entrei, eu tinha uns 60 mil seguidores, mais ou menos, né, já trabalhava com internet, no YouTube eu não tinha muitos inscritos ainda no meu canal, acho que eram, tipo, 10 mil inscritos. Hoje, com um pouco mais de um ano de ADR, eu tô com 2,7 milhões no Instagram, então, assim, cresceu absurdamente. É um crescimento muito grande em tão pouco tempo. E no YouTube também tô com 1,2 milhões de inscritos, então é uma conquista muito grande pra mim. Oi, gente, eu sou Ana Moscone, tá? E eu queria dizer pra vocês que quando eu entrei pra agência ADR, eu entrei com 9 mil seguidores, né, hoje eu estou com quase 7 milhões dentro do Instagram. O canal eu não tinha, né, o canal YouTube eu não tinha, então eu conquistei tudo dentro da DR. Hoje tô com a margem de quase 3 milhões também de inscritos. Sou muito grata e muito feliz de estar dentro da agência ADR, porque eu conquistei tudo isso em menos de 2 anos, então, com certeza, eu cresci bastante e aprendo muito com eles. Então, vocês puderam ver que realmente os números aumentaram demais, né, a Ana Moscone é um case disso, ela começou ali com pouco seguidor e hoje tá com muitos seguidores, tipo, quase 7 milhões, né, muita coisa mesmo. E aí, o que eu pensei? Cara, por que não dar a chance pra galera aí, ó, que tá em casa, assistindo os vídeos, acompanhando, né, e tem o sonho de realmente virar um influenciador, uma influenciadora, cara, por que não dar a chance deles fazerem isso aqui no canal? Por que não dar a chance deles estarem aqui e ganharem uma vaga na minha agência? Porque pra quem não sabe, além do canal, eu também tenho a minha agência, que é a agência ADR, né, é uma agência de publicidade, a gente cuida da carreira das pessoas, né, dos influenciadores, e a gente cuida realmente da parte do YouTube, a parte de publicidade, projetos, enfim, tudo. E pra se inscrever é muito fácil, você não precisa pagar nada, é só você pegar, gravar um vídeo teu, tá, não precisa de muita edição, ai, não sei o que, é só você pegar e realmente gravar, né, você mesma, e, cara, falar um pouco sobre você, só isso, não tem problema nenhum o vídeo ficar curto, é só realmente pra gente poder realmente analisar, né, as participantes, e aí você pega esse vídeo, coloca no feed do seu Instagram, isso é muito importante, e coloca duas hashtags, essas hashtags aqui, ó, hashtag nova integrante ADR, hashtag resente, só, é só isso, é muito simples, tá, coloca essas duas hashtags, toma muita atenção, cara, pega muita atenção nas letras, não coloca letra errada, porque senão a gente perde o filtro, tá, então usem essas duas hashtags na descrição do seu vídeo, e aí o que que você faz? Você vai mandar um e-mail pra este e-mail aqui, ó, tá, esse e-mail, você vai mandar um e-mail falando o quê? No título, você coloca teu nome, tua idade e de qual estado você é, tá, só isso no título, e aí na descrição do e-mail, você vai ter ali algumas coisas pra você colocar, que vai tá aqui na descrição do vídeo, mas o mais importante você colocar na descrição é o link do seu Instagram, o link do vídeo do seu Instagram, né, aí, cara, já era, fechou? Até quando, resente? Até quando que eu posso fazer isso? Até este domingo, tá, que é dia 14. Gente, não percam essa oportunidade, eu vou tá selecionando junto com a minha equipe e cerca de 20 a 26 garotas, vão ser 20 a 26 meninas que realmente vão vir pra cá, então assim, tem bastante vaga, tá, mas é muito importante vocês seguirem esses requisitos aí, coloca um vídeo no seu feed, e aí, cara, se for realmente legal, se a galera curtir, se achar interessante, a gente vai realmente chamar você, entrar em contato com você pra pegar e explicar como que você vai vir pra cá, tá? E aí, depois, quando já tiver as garotas selecionadas, eu vou pegar e vou explicar como que vai funcionar a competição, o concurso e tal, até a gente ter uma garota. De qualquer forma, essas 20 a 26 garotas, elas já vão aparecer aqui no canal, tá? Então, essas meninas, elas já vão ter a oportunidade de aparecer aqui, mas uma delas vai ganhar aí um prêmio em dinheiro, que eu esqueci de falar pra vocês, mas estou falando agora, é um prêmio em dinheiro, e o mais legal, essa garota vai ganhar um contrato com a minha agência, ela vai fazer parte da ADR, entendeu? Além, obviamente, de fazer parte aqui do canal, gravar aqui diariamente, enfim, né, ter a oportunidade de crescer exponencialmente, crescer muito, né? Então, cara, é a chance que vocês me pediram, é a chance que vocês mais me pedem nos comentários, no Insta, nas redes sociais, ah, dá a chance pra uma pessoa aí do zero, é isso que eu tô fazendo aqui agora, nesse exato momento. Então, se você tem alguma amiga, né, alguma conhecida, algum parente, alguma parente que você sabe que, meu, tem potencial, manda esse vídeo pra ela, tá? Pra ela poder ver como que funciona, ver o que ela tem que fazer pra poder tá aqui, fechou? Detalhe, é muito importante isso, ser maior de 18 anos, tá? Precisa ser maior de 18 anos. Do gênero feminino, porque é isso que eu estou buscando agora, nesse exato momento, tá? E precisa morar atualmente no Brasil, tá? Então, esses são os três requisitos. Pra galera que é menor de idade, não fiquem desesperados, não fiquem desesperados, porque em breve, em breve mesmo, eu vou lançar pra vocês, que são menores de idade e também maiores de idade, um negócio super legal que vai ser, cara, maravilhoso pra você aí que curte também essa parte de influenciador, tá? Então, é isso, gente. Eu acho que tá explicado como que vai funcionar. Eu realmente tô muito ansioso pra esse projeto. Eu vou realmente investir tempo, vou investir nesse projeto pra sair algo muito legal, algo muito massa e eu tô mega ansioso já pra conhecer, né, essas meninas, essas garotas que, meu, eu tenho certeza absoluta que tem o objetivo de bombar nas redes sociais, querem ficar conhecidas aí nesse meio, né, querem viver de internet, que hoje é o sonho de muita gente, por sinal. Então, é a chance de vocês, tá? Como eu falei, se você conhece alguém que tá nesse perfil, que é desse perfil, que é afim de entrar nesse meio, indica esse vídeo pra ela, porque realmente você pode tá, meu, ajudando muito uma pessoa. Fechou? Então, só pra recapitular, pra participar, como que faz? Coloca, grava um vídeo seu, tá? Como eu falei, não precisa ter edição, pode ser um vídeo normal, mas precisa ser colocado no feed do seu Insta, com as duas hashtags, que é hashtag Resende e hashtag Nova Integrante ADR. Tudo junto, sem espaço, normal, tá? E aí você envia o e-mail pra este e-mail aqui, tá? Você pega no e-mail, você coloca o título lá no teu nome, com a tua idade e também do estado que você é. E no corpo do e-mail, né, no conteúdo do e-mail, você coloca algumas descrições que vão estar aqui na descrição do vídeo. E também você coloca o vídeo do seu Insta, manda o link lá. E aí, cara, já era. Você já pode ser selecionada pra ser uma das 20 a 26 garotas aqui que vão participar no canal, que vão estar aqui no canal. Vai ser muito legal, muito massa mesmo. Já tô imaginando, cara. Cara, você tem noção que são 20 a 26 pessoas novas, diferentes, tipo, que eu não conheço, que é que vocês provavelmente não conhecem, mas elas podem estar aqui, tá? Ah, Rezende, mas eu tenho, sei lá, 200 mil seguidores, 500 mil seguidores. Cara, pra mim, isso ainda são pessoas novas, tá? Eu não vou levar em relação a isso, entendeu? É óbvio que eu vou pegar algumas pessoas ali que eu vejo que tem potencial. Se a pessoa tem 200 mil seguidores, 500 mil seguidores, ou ela tem 5 mil seguidores, pra mim não vai mudar nada, entendeu? Só que ela vai ter a chance de estar aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa ideia, tá? Vai virar uma série aqui no canal, realmente, né? Porque, cara, a partir do momento que elas estiverem selecionadas, eu vou chamá-las pra cá. A gente vai fazer uma série de vídeos pra ir, né? Filtrando, 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 até chegar na campeã. Tá? E pra relembrar também, a campeã vai ganhar, além dela participar aqui no canal, ela vai ganhar um prêmio em dinheiro, tá? Um prêmio legal em dinheiro e ela vai ganhar um contrato com a minha agência. Ela vai ganhar um contrato com a DR, né? Que é o contrato que as meninas têm, que, enfim, algumas pessoas possuem aqui, tá? Então, cara, muita chance. Muita, muita, muita chance mesmo, tá? Pra você, meu, entrar nesse mundo da internet, entrar nesse meio. Então, não percam, não percam, tá? E é isso. Cara, gostou do vídeo? Muito like, muito joinha, tá? Se inscreve aí no canal pra você não perder nada. É ficar ligadão em tudo. E lembra dos horários, que é meio-dia, duas e sete, tá bom? E é isso, gente. Todas as informações estão aqui na descrição. Tem tudo aqui, tem o e-mail, tem o que você precisa mandar no e-mail. As hashtags que eu falei também, tem aqui na descrição. Cara, tá tudo aqui, não perde essa chance. Pode ser a chance aí de você realmente, meu, estourar nas redes sociais, estourar no YouTube. E é isso, fechou? Ah, último detalhe. Como eu falei, pra galera que não se enquadra nesse concurso, por exemplo, os moleques, ou menores de idade, ou gente que não mora no Brasil, enfim, não se preocupem, porque em breve, assim, o mais breve possível, eu vou lançar pra vocês aí, também é um negócio muito, muito, muito show pra quem quer atuar nessa parte de influenciador. Tá bom? Então, é isso. Beijo pra vocês. Boa sorte pra todo mundo. E vocês têm até domingo. Domingo. Agora, dia 14. Fechou? É nóis. Tô esperando vocês. Valeu, falou e tchau! Tchau!